É incrível a variedade que Plantas Ornamentais Anelato tem para oferecer a você, é incrível. Vem conhecer Plantas Ornamentais Anelato, trabalha com toda a linha de plantas ornamentais, flores, árvores frutíferas e tem uma gama muito grande de acessórios. Bom dia, Fran. Bom dia, Fábio. Isso mesmo. Inclusive, chegou uma grande remessa de vasos, cachepôs, potes, para você conferir. Venha! Aqui, cliente da Plantas Ornamentais Anelato recebe toda uma assessoria para que ele leve para a sua casa, para o seu jardim, para o seu local de trabalho, aquela planta adequada para fazer muito melhor o contato dele com a natureza. Exatamente. Aqui nós instruímos o cliente ao melhor para garantir que a sua planta viva cada vez mais linda. Árvores frutíferas cítricas, exóticas, uma variedade incrível. Exatamente. Seguimos com a promoção de frutíferas a partir de 15 reais. E seguimos também com a promoção de buxos, dracena, mureias, para deixar esse jardim ainda mais lindo. E nesta semana, cliente da Plantas Ornamentais Anelato recebe um brinde a cada 100 reais em compras. Exatamente. Venha conferir. Plantas Ornamentais Anelato são duas lojas na cidade. Nós estamos aqui no bairro São Marcos, mas tem também na rua Florianópolis com o telefone... 991-15-8399 e também no 997-06-3989. Vem para a Plantas Ornamentais Anelato, porque aqui é a perfeita harmonia do homem com a natureza. Vem para cá! Vem para a Plantas Ornamentais Anelato.